E aí pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. LS Musical com mais um tutorial aqui para vocês. Na verdade eu estou passando os conhecimentos como eu tenho avisado aí nos tutoriais que eu estou fazendo. Galera, como eu estou aperfeiçoando o estilo que eu estou preparando para fazer o arranjo de um forró meu, de um shot, eu estou estudando. Então eu estou passando aqui para vocês e descobrir esse programa. Aliás, eu já conheci esse programa há muito tempo. Eu não tinha me interessado por ele, por destrinchar, né? Por aprender um pouco dele para fazer o que eu preciso, que é mudar as trakes dos samples, dos ritmos que a gente encontra na internet. O meu teclado é um PSR-650 da linha Yamaha, por isso eu trabalho aqui em cima da Yamaha. Mas você pode fazer o que eu estou te dizendo para qualquer estilo. Colocar as trakes do seu estilo nos locais certos para que a gente possa padronizar esses ritmos. Que a gente toca através do contacto, ou mesmo direto no teclado, na internet, que está uma bagunça muito completa. Então, dando uma estudadinha, eu percebi que esse teclado, esse programa, é o melhor programa que a gente... Atualmente é o melhor programa que a gente tem na internet para fazer essas transformações. Converter e editar estilo. Ele é um programa pago. Eu vou deixar o link do site dele aqui. Vocês acessam lá e compre esse programa para utilizar, porque é um programa muito bom. Então, galera, é o seguinte. Primeiramente, para usar esse programa, você tem que vir aqui. Você vem aqui em configurações. Assim que se abre ele, eu não vou ensinar a instalar. Aí na internet está cheio de pessoas ensinando tutorial, ensinando a instalar o programa. Então, vocês procuram aí na internet como instalar ele, baixar, comprar e tudo mais. Eu só vou deixar o link apenas do site do fabricante, né? E eu vou aqui... Sim, sim. Então, você vem aqui em configurações e escolhe o seu teclado, galera. Para você poder usar o programa. O meu é um PSR S650. E o formato dos meus ritmos, dos STI da Yamaha S650, é o SFF2. Então, eu marco aqui SFF2. Se o seu teclado for um teclado mais antigo, você escolhe SFF1. Para você saber direitinho qual opções dessa você pode marcar aqui, você vem aqui no blog Samp Apple na internet. Vou deixar o link aí também. E você pode verificar aqui nessa tabela, qual é o seu formato, qual é o seu teclado Yamaha. Nesse caso aqui é só para Yamaha, certo, galera? Não é para as outras marcas da Korg, da Ronald. Isso aqui é exclusivamente para Yamaha. Aí você vem aqui. Repare que o meu, como é um S650, ele está encaixado aqui, ó. Certo? Aqui, ó. S600X... S6X0. Então, toda... Então, todo o S650, ele tem esses recursos aqui, dos recursos modernos da Yamaha, o S650 tem esse tal de Revo Drooms, né? Que eu não sei bem o que é, mas para mim não importa agora. O importante é isso que eu estou fazendo aqui para poder chegar ao objetivo final, que é fazer o arranjo da música que eu quero fazer. Então, eu vou deixar o link para você vir aqui, se você usa Yamaha, teclado Yamaha, para você saber qual é o seu teclado e que recurso você utilizar no programa lá, estilo Work XT, certo? Primeiramente, sabendo eu que o meu teclado é SFF2, você escolhendo aqui as configurações do seu teclado, você vem aqui, em estilo converter, certo? Vem para essa outra janela aqui, ó. Pera de ver a atenção. Nessa janela aqui, se não tiver marcada a opção aqui, keyboard, você marca. Não é essa PC. Repare que essa PC já muda para o Band e a Box, como se você utilizasse no programa do computador. É o... É esse de cima aqui, keyboard. E aqui, num desses botões aqui, você escolhe o seu teclado que você... Para o qual você vai converter o estilo. E nesse botão aqui, você escolhe outras características do seu teclado. Por exemplo, aquele SF2, ele tem... Ele pode ser utilizado para variações, de... Para a teclada de duas variações, de quatro variações e o tiros. Como eu sei que o meu é tiros, você viu lá que a tecnologia do meu teclado PSR650 é tiros. Eu escolho a opção tiros. Pronto. E você chegando aqui, você puxa o estilo que você quer converter. Eu quero converter de SF1 para SF2. Repare que eu estou convertendo dentro do próprio estilo Yamaha de SF1, que é o formato que está para o SF2. Coisa que eu tinha esquecido de dizer. Senão não vale a pena a gente estar fazendo isso aqui. E você abre. Quando você abre, ele dá uma mensagem dizendo usar estilo Yamaha SF1 formato convertido em sucesso. Converteu já com sucesso para SF2. Está aqui. É isso que ele está dizendo mais ou menos, né? Mas é isso que ele quer dizer. Ele pergunta se você quer salvar. Então, você clica... E é isso que eu quero salvar logo. Então, ele vai... Pronto. Ele vai te abrir uma pasta, mas aqui, no caso, eu mudei para essa parte... É... É... Aliança musical. Que a minha pasta aqui é Aliança musical. Então, eu já salvo... Shot e Aliança musical. Vou botar agora convertido. Converto. Pronto. Basta só isso aí. A guitarra. Deixa eu dar isso aqui. Pronto. Pronto, galera. É assim que se converte. É... Eu fiz a conversão aqui de formato, né? De SF1 para SF2. Mas é assim que se converte de um teclado para outro. De uma marca de um teclado para outro. Da mesma forma. Você escolhe. Só, rememorando aqui o que eu fiz. Para vocês. Esse programa tem um site dele que vende esse programa. Eu vou deixar o link aí abaixo. Você instala ele. Tem tutoriais na internet de como é que instala. É fácil só. E avante, avante e instalar. É... Você vem aqui. Escolhe o seu teclado. Qual é o sistema de arquivo de seu teclado. Meu SF2. Pronto. Escolheu. Agora eu quero converter. Eu venho aqui. Um desses botões aqui. Que tem várias funções. Tem editor. Tem preestilo. Tem outras funções. Então, é você ver aqui. Em estilo converter. Em estilo converter. Você escolhe essa opção aqui de cima. Aqui em computador. É... Keyboard. E não PC. Então, aqui eu até uma cara. Aparece. Se fosse PC, venha para cá. E ficar band. E a box. O outro tocador de estilo que você tem aí. No caso. Eu quero converter diretamente para teclado. Para que borre. E... Então você... E aparece esses botões. Você escolhe o botão da marca do teclado. Para o qual você quer converter. Por exemplo. Eu podia estar usando um estilo aqui. Da meu teclado. PSI 50. Como está lá. SFF2. Eu queria converter para o Korg. Então, eu clicaria aqui. Korg. Está entendendo? Escolhia lá. Mais especificamente. O qual era o Korg que eu uso. No caso. Como eu quero converter. Apenas de SFF1. Que é o formato que está. Aparece F2. E aí, a Marra. Eu clico aqui. E como as especificações aqui do meu. É tiros. Que eu já verifiquei lá no blog. Sample e App. Que eu vou deixar o link. Para vocês também. Saber direitinho. Se você está utilizando a Marra. Qual é o seu teclado. Qual é a especificação do seu teclado. Você clica aqui. No caso do meu. Tiros. Ele já pergunta se você quer converter. Eu não quero converter agora. Certo? Já converti. E pronto. Se você não quiser converter. Você pode cancelar. E vem aqui. Aí você faz as mudanças. Se você quer excluir aqui alguma coisa. Porque ele tem o editor também aqui no programa. E você depois converte. Eu recomendo logo você fazer. As mudanças. Editar. Depois converter. Entendendo? Então é isso aí galera. Mais um tutorial. Essa musical. O forró está saindo. Esses dias está saindo. As forró. Porque eu peguei uma gripe. Estou aqui com quase duas semanas. Que não estou nem falando direito de rouco. Então não dá nem para cantar. Nem nada. Um pouco mais eu trago. A música que eu fiz para vocês. Dá uma sacada. Ver como é que ficou o estilo. E o kit. Vou deixar o link para vocês baixar. Um abraço. Até o próximo tutorial. Tchau. 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 Obrigado.